Olá a todos! Hoje vamos abordar um tema diferente aqui no canal. O tema de hoje é o próprio canal Manobras de Diversão. Em primeiro lugar quero comemorar os 3 anos do canal, apesar de alguns dos seus vídeos serem mais antigos, tendo sido migrados do canal Piratizes. Eu sei que 3 anos não é nada de especial, mas é uma razão tão boa como outra qualquer para celebrar. Aproveitando a maré de comemorações, quero também comemorar os 1000 subscritores que conseguimos obter ainda no ano passado. Aproveito para agradecer a todos os que subscrevem o canal, veem os vídeos e fazem comentários. Esta sim já é uma marca importante, não só pelo número em si, que até nem é muito grande quando comparado com canais a sério, mas porque vamos conseguir manter a monetização do canal mesmo após as últimas alterações às políticas do AdSense. Por falar nisso, aproveito para comemorar também os primeiros 70€ recebidos do AdSense. Sim, eu sei que ganhar 70€ em 3 anos é deprimente e não devia ser festejado, mas apesar de tudo, 70 é melhor que zero. Ainda em relação a este tema, importa referir que cerca de metade deste valor provei dos anúncios do blog, sendo o restante referente ao canal. Também aqui quero agradecer a todos os que veem a mais de 30 segundos dos anúncios antes de fazer skip. Isto permite-nos receber a totalidade da receita do anúncio. Agora que já comemora e agradeci tudo o que tinha para agradecer, vou começar a pedir. Como deve ser óbvio, para quem segue o canal, não percebo nada de YouTube, nem dos vossos gostos e preferências. Há vídeos que me dão muito prazer a fazer e não tenho feedback nenhum, enquanto que outros, como o da desmontagem do forrolho da CZ452, têm cerca de 130 mil visualizações, e para o qual a minha melhor previsão era de 7 views no total. Dito isto, peço o vosso feedback e sugestões para novos vídeos no canal. O que querem ver? Quais os temas gostariam de ver explorados? Como gostariam de os ver abordados? Preferem vídeos longos e completos, ou curtos e sintéticos? Preferem fogo ou ar comprimido? Ou é preferível, pura e simplesmente, fecharmos o canal e dedicarmos à agricultura? Neste momento, e devido à nova política de monetização do YouTube, existem inúmeros canais que vão perder a monetização, ou que ainda vão demorar a consegui-la. Pergunto-vos se achariam interessante fazer uma live stream de promoção de canais para troca de subscritores, views e comentários, ou se pelo contrário é algo muito fora do tema principal do canal e completamente desinteressante. Para terminar a lista de pedidos, queria pedir a quem tem talento para a edição de vídeo e queira ajudar que fizesse uma intro e uma outro para o canal. Gosto muito da intro atual, mas queria algo com um pouco mais de cor. Já várias pessoas me disseram que está demasiado escura e tenho que concordar. Para terminar, quero apenas deixar umas palavras de encorajamento aos canais mais pequenos. Sei que são muito difíceis e desmotivantes os primeiros meses ou anos do canal, mas é importante não desistir, porque o YouTube, com todos os seus defeitos, é uma das melhores formas de fazermos ouvir a nossa voz e passarmos a nossa mensagem. Isto é particularmente importante no caso dos canais dedicados ao tiro e às armas. É fundamental que se mostre ao mundo que não somos um bando de psicopatas que apenas pensam em matar e destruir, mas que, pelo contrário, somos pessoas normais que gostam de esportes diferentes, mas que, acima de tudo, se gostam de divertir em segurança. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, por favor, cliquem no botão gosto e subscrevam o canal. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Obrigado por tudo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto